Há uma alma transitória que acontece na coletividade em que os sentimentos vão todos numa mesma direção, segundo Gustavo Lebon. A motivação básica para a adesão das massas ao projeto fascista foi um somatório de todas as reações irracionais de caráter do homem e do ser humano médio, segundo o Reich, na sua Psicologia das Massas e do Fascismo. A inibição sexual altera de tal modo a estrutura do homem, sexualmente reprimido, que ele passa a agir, sentir e pensar contra os seus próprios interesses, segundo o mesmo William Reich, na sua Aula de Psicologia das Massas e Massas do Fascismo. Então a ânsia de crescer constitui a primeira qualidade da massa, ela deseja abarcar tudo aquilo que esteja ao seu alcance e quem quer que ostente a forma humana pode juntar-se a ela, segundo Elias Canetti, na sua obra Massa e Poder.